Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. O vídeo de hoje é de costura, é um passo a passo. Eu vou mostrar a montagem completa do vestido tubinho que eu modelei no vídeo passado. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilhe o vídeo aí com os amigos e deixe um comentário aí pra gente. E agora, sem mais delongas, vamos aprender passo a passo a montagem dessa peça. Bem, pessoal, aqui eu vou iniciar a montagem dessa peça. Embora ela seja na malha, a maior parte dela eu vou fazer aqui na reta. Porque ela é uma malha muito firme, ó. Ela não tem muita elasticidade. Então, dá pra passar na costura reta tranquilo e não arrebentar esses pontos depois. Alguns detalhes eu vou fazer na overlock, como o fechamento da lateral. Mas a maior parte dela vai ser mesmo aqui na reta. Passei aqui a costura na parte da afenda. E nessas bordas aqui internas, eu vou costurar a malhinha aqui de forro. Na verdade, essa peça ela nem precisaria de forro, mas é porque eu não quero que fique costura aqui fazendo o acabamento dessa fenda. Por isso que eu vou utilizar o forro. Agora eu vou colocar aqui, ó, essa parte que tá com o overlock aqui por cima do forro e vou costurar. Agora eu vou colocar aqui. Aqui vai ficar assim, ó, a costurinha aqui por cima da overlock. Trazendo aqui pra lateral, vai ter uma sobra pra cortar. Só que eu prefiro deixar assim, porque depois eu espalho ali na mesa, aparo bem certinho. É melhor do que cortar menor e faltar aqui na lateral. Agora eu vou repetir esse mesmo processo pra o forro aqui desse outro lado, dessa parte que é menor. Finalizei aqui a costura, ó, ficou dessa forma. Agora eu vou espalhar ali na mesa, bem certinho, pra parar e deixar essa lateral aqui do forro bem certinho com a outra lateral. Mas aqui eu já vou aproveitar e vou fazer a costura dos recortes aqui da frente. Aqui eu tenho o meio frente. E aqui eu tenho as laterais. Então eu vou só encaixando aqui e passando a costura. Eu já vou fazer isso com as duas partes. A parte de fora e a parte do forro, que é do mesmo tecido. E aí Vamos lá. 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 costas para isso eu coloco aqui direito com direito caprichando sempre nessa costura aqui ó no meio colocar um alfinete para facilitar e aqui eu vou passar a costura já vou fazer isso com os dois lados costurei aqui os ombros assim e agora antes de costurar aqui embutindo essas cavas eu também vou passar ferro abrindo essa costura aqui para amenizar esse volume aqui eu já passei ferro ficou assim ó bem certinha a costura aberta sem muito volume e agora vou costurar aqui juntando aqui frente e costa embutindo nessa cava passei a costura vou fazer alguns piques nessa parte aqui mais curva tanto da cava da fita frente como também da cava das costas em toda essa parte curva eu preciso fazer esses piques agora eu vou puxar aqui pelo ombro desvirando puxando essa parte costa para frente assim ó bom e aí e como assim desvinei aqui certinho agora eu vou passar a costura de pés ponto rente até uma parte aqui, ó, da cava, tanto da cava frente quanto da cava costa. Não dá para subir até o encontro aqui do ombro, mas dá para fazer uma boa parte. Finalizei aqui, ficou assim, ó, o pés pontorrente da cava da frente e também aqui da cava das costas. Agora, para fechar essa lateral, eu vou fechar lá na overlock, mas para encontrar aqui a costura, eu gosto de encontrar sempre na reta, aqui na máquina reta, porque lá no overlock é bem mais difícil. Então, eu vou fazer esse mesmo processo aqui das cavas para o outro lado e vou prender aqui na reta, encontrando bem a costura da lateral. Bem, e aqui eu já finalizei as cavas, já encontrei as costuras. Agora, eu vou separar e vou preparar aqui a parte costa, a parte costa aqui da saia. E aqui para a parte costa, né, para a saia costa, eu já passei o overlock aqui no centro, ó, fazendo o acabamento e também fiz a marcação da altura dos itens. Então, eu vou passar agora uma costura com a margem de um centímetro dessa marcação até chegar na barra. Agora, eu vou fazer a pence, que eu já fiz a marcação lá no forro. Agora, eu vou só dobrar e costurar e eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui para o forro, que já está também com overlock e já está marcado aqui a parte das pences. E aí 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 com a saia, eu vou colocar aqui direito com direito vou colocar um alfinete nas costuras laterais aqui pra ficar bem certinha uma costura com a outra vou colocar aqui na outra lateral e agora eu vou passar uma costura aqui, juntando as duas partes, sendo que nessa parte aqui da fenda eu vou precisar parar aqui arrematar e vir fechando aqui desse outro lado por conta dessa junção aqui ó, da fenda do acabamento da fenda do acabamento da fenda finalizei aqui a costura ficou dessa forma essa parte aqui como eu expliquei pra vocês essa parte aqui ó vou mostrar essa partezinha aqui que eu expliquei pra vocês ó, que eu ia ter que costurar aqui e parar e vir aqui do outro lado por conta desse acabamento então ficou dessa forma costura lateral aqui agora eu vou costurar aqui essa parte do forro da saia com essa parte aqui do forro do colete essa outra parte aqui que ficou do colete pra isso eu vou virar aqui e vou costurar da mesma forma parando aqui na fenda e depois continuando com o outro lado vai ficar dessa forma ó a parte interna né, todo embutido aqui na fenda eu parei e agora eu vou fazer aqui o outro lado mesma coisa vou pegar aqui o forro pegar o forro aqui ó e vou juntar com o colete só arrumar aqui bem certinho e já começo aqui a costura desse lado aqui da fenda finalizei aqui com dessa forma ó tudo bem embutido aqui certinho e agora vamos para a parte da colocação do zíper aqui no centro costura o zíper eu vou colocar esse zíper comum eu não quis colocar zíper invisível porque esse aqui é mais resistente principalmente que essa malha ela é mais grossinha né que tem um peso maior então eu vou colocar aqui o zíper comum para a colocação eu vou abrir aqui o zíper e vou colocar nessa posição aqui colocar nessa posição aqui certinho e vou passar o alinhavo já vou passar o alinhavo já conferindo para ficar aqui as costuras se encontrando certinho aqui uma com a outra aí depois que eu passar o alinhavo é que eu passo a costura aqui na máquina bem aqui eu já passei o alinhavo já está todo certinho já troquei o calcador da máquina coloquei esse aqui que é próprio para o zíper e agora eu vou passar aqui a costura próximo aqui do zíper e aí Vamos lá. Finalizei aqui a costura. Ficou dessa forma, ó. Bem certinho aqui a costura. Agora eu vou fazer a costura do forro, que vai ser embutindo aqui o zíper no forro. Pra isso, eu vou pegar essa pontinha aqui, ó, dobrar pro lado. E esse tecido aqui, que é do forro, eu reviro aqui por cima do zíper, ó. Agora eu venho aqui e passo a costura. Vou colocar aqui uns dois alfinetes, prendendo essa parte aqui do início. Aqui, ó, eu vou continuar colocando alguns alfinetes pra alinhar as costuras certinho uma abaixo da outra. Até o final aqui do zíper. Vou passar aqui a costura, juntando essas duas partes e vou fazer esse mesmo processo pro outro lado. E aí 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 Aqui eu já finalizei, hein? Vou virar aqui o avesso Toda essa forma, o avesso, ó, todo certinho, tudo embutido o zíper. E aqui a parte externa Da peça Agora tá faltando só fazer a barra Aqui eu já passei o acabamento de overlock E agora eu vou fazer o acabamento aqui na parte da fenda, na borda da fenda Pra poder passar a costura formando a barra Vou dobrar aqui a largura da barra Que vai ser mais ou menos uns dois centímetros e meio E vou passar uma costura bem na direção aqui desse vinco Que eu fiz lá quando passei ferro na fenda Passei a costura e é pra formar esse acabamento aqui, ó A costura da barra A costura da barra, ela não vai subir aqui pela fenda Ela vai só finalizar nessa ponta aqui, bem na bordinha da fenda Aqui eu posso tirar um pouco desse excesso E a costura, ela vai chegar até aqui Até a bordinha da fenda Vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado Tô assim, ó E agora eu vou dobrar aqui E vou iniciar a costura do finalzinho aqui da fenda E vou passar até o outro lado Vou dobrando aqui sempre a mesma largura De dois centímetros e meio e passando a costura E aí E aí E aí E aí Finalizei aqui a costura da barra, ficou assim, tanto de um lado quanto do outro. Aqui o vestido está pronto, falta só passar ferro fazendo os acabamentos finais e eu vou fazer aqui a faixinha, vou fazer uma faixa para colocar essa fivela aqui, eu até queria outro tipo de fivela, na verdade eu queria uma fivela dourada, mas eu não encontrei então eu vou colocar essa fivela aqui e a faixa eu só dobrei, costurei lá na alveloque, costurei aqui a ponta e vou desvirar para passar os pés pontos. Aqui para desvirar eu uso a ponta da tesoura, ficou assim a faixinha com a costura aqui no meio, eu vou passar ferro para centralizar bem essa costura e depois eu vou passar um pés ponto aqui em volta da faixinha toda. aqui eu já passei ferro na faixinha, ficou assim, agora eu vou passar um pés pontozinho aqui da largura do pé da máquina. aqui eu vou passar um dia a faixinha, mas eu vou passar por uma Nun da mensagemreet... a gente vai pésar cintura é формada mas pés ordinária então eu posso não ver preencher a se for em atingida que eu不行 talvez eu totalmente, eu gosto disso E aqui, para prender na fivela, eu vou encaixar certinho, mas eu vou fechar aqui com pontinhos à mão. Porque se for para fechar na máquina, vai ficar muito largo essa parte aqui, eu não quero. Então, eu vou fechar aqui com pontinhos à mão. E eu vou fazer também aqui no vestido, na lateral, eu vou fazer uma espécie de reata para prender a faixinha, mas eu vou fazer com linha. Eu vou fazer tudo e mostro para vocês, porque se for fazer com a malha, vai ficar um pouco grosseiro e eu não quero. Vou fazer esse acabamento aqui da faixinha, fazer essa casinha aqui com linha e passar ferro para finalizar e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Então, pessoal, aqui o vestido está finalizado, ó. A casinha que eu falei que ia mostrar para vocês, que eu fiz com linha, com pontinhos à mão. Isso aqui é aquele mesmo estilo de casinha que a gente faz para os colchetes. Dessa forma, fica mais delicado aqui na sua peça. E a faixinha, eu acabei não gostando da fivela, daquela cor que ela estava. Não, achei que ficou legal, que combinou aqui com a peça. Então, eu resolvi tentar forrar aqui com a própria malha. E deu certo, eu gostei do resultado. Depois eu faço um tutorial mostrando para vocês como foi que eu forrei essa fivela. Então, aqui, ó, vai ficar assim e tá finalizada aqui a peça. Eu vou mostrar aí para vocês agora vestida, né? Vou mostrar essa peça. Bem, pessoal, aqui está a nossa peça finalizada. Vestiu super bem, muito confortável. Eu gostei muito dos detalhes aqui do recorte, do busto. E do decorte também. Era assim mesmo que eu queria essa peça. Aqui na parte de costa, ó, o detalhe do decorte aqui, formato de busto. Vestiu super bem, super confortável. Eu gostei muito do resultado. E gostei da penda também, que eu achei um certo charme nessa peça. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.